Oi galera, vou ensinar a fazer massa de biscuit no fogão, com dois clésicos de sopa de milho, doce, cola, e misturando seco com molhado. Tem que ser com caracol, é isso. Eu fiz com caracol, não deu certo comigo. Mistura, seco com cola, mistura, você coloca qual é tipo de creme hidratante. Mas, amassando, amassando, até ficar no ponto. Coloca mais hidratante para ficar bem macio e bom para trabalhar. Amassa, amassa. Olha a massa, ficou boa para trabalhar. Ficou bem no pique. Agora vou dar um link. Agora, olha a ideia legal. Tem a cabecinha, o rabinho, quatro pezinhos. Corta a garrafa de água e planta a suculenta. Tá pronto. Outra ideia legal. Copinho de iogurte. pinta e iogurte, pinta e iogurte, até a cabecinha, um rabinho e um pezinho. Pinta e iogurte, pinta e iogurte, pinta e iogurte, pinta e iogurte. Aparece, pisосто, pinta e pinta, pinta e iogurte, pinta e iogurte, pinta e iogurte. Tem a posição de iogurte. É muito fácil de fazer. Fala, não sei mesmo. Estou colocando as pedras em volta que ficam bonitinhas. Inscreva-se no canal, dá joinha, tchau, beijo, faz você mesmo. Olha que bonitinho que ficou.